Minha experiência na presidência da Comissão de Educação... 13 votos sim, 14 votos não, e eu esqueci de votar, né? Já encerrou. Desculpa. Agora não dá mais, viu? Você é burro, hein? Mostrou que muitas das pessoas que vivem arrotando discursos sobre educação, na realidade só defendem interesses mesquinhos, corporativistas. São populistas que defendem sindicatos, que defendem apenas uma corporação e não o interesse do aluno, e não o interesse da educação, e não o interesse de fato a gente se tornar um país que tenha uma educação de base, principalmente de qualidade, que tenha gente se formando no ensino médio. A gente tem mais de 90 milhões de brasileiros que não se formaram no ensino médio, ou seja, é uma perda equivalente a 40% de renda que essas pessoas deixam de ter por não completar só o ensino médio. Não estou nem falando de ensino técnico, não estou nem falando de universidade. E agora o PSOL ingressou com uma ação contra uma medida do governo Tarcísio que determina basicamente meritocracia, critérios de desempenho, indicadores, política pública baseada em evidências. O que o governador Tarcísio fez foi basicamente por meio do seu secretário de educação, Renato Feder, estabelecer critérios de qualidade, de desempenho, para os diretores de escola e os diretores que não atendem esses critérios ou vão ser mudados de escola ou vão ser demitidos. Você está demitido? Que é uma coisa básica, fundamental. Se um gestor público, se um diretor de escola, mas a gente pode estender isso para qualquer área, para a saúde, para a segurança, se um responsável por uma instituição de ensino, por uma instituição de saúde, por uma instituição de segurança, não tem o desempenho satisfatório, esse maluco tem que ser mandado embora, não tem que ficar no cargo. Por quê? Se ele está tendo mau desempenho, se ele não melhora, se é dado uma meta, se são dados os meios para ele cumprir essa meta, e ele não cumpre, não há nenhuma razão para ele permanecer no cargo. Aliás, é assim que faz o país com a melhor educação da América Latina, que é o Chile. O Chile possui esse sistema de avaliação de diretores de escola, tem um programa chamado Sepuede, que eu conheci através da professora Laura Miller, que é uma das minhas inspirações, ela junto com o Ricardo Paz de Barros, quando eu penso em política econômica, política social, os dois são grandes referências para mim, e que analisa, faz um caderno de testes, mostrando quais são as boas práticas das melhores escolas do Chile, e vai para as piores escolas, dando uma espécie de manual de instruções, para que aquela escola, aquele diretor daquela escola, melhore o desempenho dela. E aí, se o sujeito em dois anos não cumprir aquela meta, não bater aquele desempenho, ele é mandado embora. E é exatamente um modelo muito semelhante que está sendo implementado aqui no estado de São Paulo, pelo governador Tarcísio de Freitas, e o secretário Renato Feder, que vale lembrar, eu fui presidente da Comissão de Educação, enquanto o Feder era secretário de Educação no Paraná, o Paraná foi o estado que teve a maior melhora de desempenho no IDEB, ou seja, a gestão de ensino médio, a gestão de educação do Paraná foi excelente, não à toa, o Renato foi chamado para ser secretário aqui, no estado de São Paulo. Pois muito bem, na vanguarda do retrocesso, o pessoal vai lá, ingressa com uma ação, vai no tapetão, por quê? Não tem voto para reverter a decisão, aliás, essa decisão nem iria a voto, porque é uma decisão que se toma no âmbito da gestão pública, você não precisa implementar nenhuma lei estadual para implementar essa política pública, é o poder discricionário do secretário de Educação junto com o governador, mas ainda assim, se eles quisessem reverter, teriam que criar uma lei proibindo o governador de fazer isso, ou o secretário do estado de fazer isso. Como eles não têm voto, eles sempre apelam para o velho amigo, infelizmente, que tem sido um forte aliado das esquerdas, principalmente da extrema esquerda brasileira, que são os setores do poder judiciário. Então apelaram para o tapetão entrar com uma ação judicial contra, e eu não estou dizendo aqui que nunca cabe ação judicial contra medidas do executivo, ou mesmo contra leis, há sim momentos em que o executivo exorbita as suas funções, e que o próprio legislativo exorbita as suas funções, e que cabe controle judicial. Agora, o que o pessoal faz é, sempre que eles têm minoria, que é sempre, basicamente, meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? O pessoal nunca teve maioria, nunca governou nada, e esperamos, vamos trabalhar, inclusive, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, para que o pessoal não... Aliás, existe uma cidade que o pessoal governa, que é Belém do Pará, com uma aprovação do prefeito de 6%. Acho que dentro da casa dele, nem a própria família dele gosta da gestão dele, e é essa tragédia que está se desenhando para a cidade de São Paulo, e por isso que nós temos essa pré-candidatura de resistência, a única de direita capazes de derrotar os apoios a Guilherme Boulos, a prefeitura de São Paulo. Por isso, se você quiser fazer parte desse projeto, dessa luta, dessa guerra que nós vamos viver nesse ano, eu peço para que você se inscreva no projeto Muda São Paulo, e compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal, vídeos como esse ajudam a desmascarar a canalice do pessoal que discursa sobre educação, mas quando um governo estadual tomou uma medida correta, acertada, testada e comprovada em países desenvolvidos, testada e comprovada no próprio Brasil, no estado do Paraná, como uma melhoria para a educação, aí só para atender interesses de sindicatos, só para atender interesses de maus professores que eles representam, de professores que estão mais preocupados em fazer política, do que em melhorar a sua aula, em melhorar a sua didática, em ter um bom desempenho, diretores de escola que estão mais preocupados em fazer política dentro de sala de aula, do que de fato ter uma boa gestão, ter uma boa qualidade na educação pública, esses interesses estão sendo, porque o bom diretor e o bom professor não tem nenhuma razão para temer essa medida, porque é uma medida que vai punir o mau diretor. Os bons professores comemoram essa medida contra maus diretores, porque nenhum bom professor quer estar sob a gestão de um mau diretor. Isso é evidente, isso é óbvio, nenhum profissional de qualidade quer estar sob o comando de um profissional medíocre, de um profissional que esteja abaixo da sua competência. As pessoas, todos nós, queremos que, se há alguém nos comandando, essa pessoa seja uma pessoa preparada, essa pessoa seja uma pessoa competente, essa pessoa seja uma pessoa que dê resultado, e que engrandeça toda a equipe. Um dos grandes segredos para você ser bem-sucedido trabalhando em equipe é você se cercar de pessoas que são melhores do que você, porque você absorve, você se enriquece culturalmente, politicamente, intelectualmente, você precisa se cercar de pessoas que entendem muito mais de vários assuntos do que você entende. É isso que eu faço no meu gabinete, é assim que eu trabalho, e esse é um trabalho que dá certo, né? Em qualquer âmbito, de gestão pública ou de gestão privada. Aquele que só se cerca de puxa-saco, aquele que só se cerca de pessoas medíocres, aquele que só se cerca de pessoas que... ele tem medo de alguém, de qualquer pessoa que ultrapasse a sua capacidade, de qualquer pessoa brilhe mais do que ele, de qualquer pessoa se sobressaia mais do que ele, essa pessoa, rapidamente, pode até obter um sucesso momentâneo, mas rapidamente vai afundar. Pois então, tá aí, o PSOL demonstrando, mais uma vez, ser um inimigo da educação, defensor de interesses mesquinhos corporativistas, de fazer uma oposição por oposição, que não tem embasamento científico, não tem embasamento de política pública, não tem o interesse público em vista, não tem o interesse do aluno, não tem o interesse da educação. Governador, tô numa medida acertada. Eu vou ler aqui pra vocês. A portaria que foi publicada pelo governo do estado, coloca que os diretores que não alcançarem um índice considerado satisfatório, poderão enfrentar penalidades, como a perda do cargo ou transferência pra outra unidade. Entre os critérios de avaliação dos profissionais, estão a frequência dos estudantes, alguém discorda que a escola precisa se esforçar pra que o aluno vá assistir a aula, pra que tenha busca ativa, que inclusive é um projeto que eu aprovei quando tava presidindo a comissão de educação, eu acho que qualquer um que defenda uma boa educação quer que o aluno esteja em sala de aula e que a escola se esforce pra que o aluno esteja em sala de aula, certo? A participação em avaliações bimestrais. Ora, se a escola não participa e não incentiva os seus alunos a participar de avaliações, você não tem indicador. Sem indicador, ou seja, sem o medidor de qualidade da escola, da política pública, não tem como você fazer política pública. É como você voar cegas, é voar sem radar, porque pra você melhorar uma escola, um hospital, qualquer coisa, você precisa ter os indicadores, você precisa ter os números pra saber quais são as deficiências, onde melhorar, o que que tá ruim, o que que pode melhorar e por aí vai, certo? Alguém é contra o indicador de escola pública pra saber como fazer política pública? Também não vejo nenhuma motivação técnica, científica, ideológica pra ser contra isso. O uso de plataformas digitais, 2024. 2024, desculpa, quem é contra o uso de plataforma digital, o incentivo ao uso de plataformas digitais, até de games, o marco legal dos games, aliás, eu tenho uma novidade aí pra vocês, que estão ansiosos sobre o marco legal dos games, que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, melhoramos muito o texto no Senado, agora a relatora senadora Leila, que fez um excelente trabalho sobre a presidência do senador Flávio Arns, e junto com a Ring, junto com a Abra Games, junto com várias associações de desenvolvedores de games, nós melhoramos muito o texto, escutando todos os setores, e devemos aprovar já no dia 20 de fevereiro, 20 de fevereiro, já logo no começo aí, desse primeiro semestre legislativo, a gente já deve aprovar o marco legal dos games, que inclusive incentiva o uso nas escolas, eu tive recentemente, quem não viu o vídeo, em Sorocaba, indo pra uma escola ali, é fundamental 1, salvo engano, em que eles utilizam realidade virtual, óculos de realidade virtual, pro ensino de matemática, pra passar as fases, você precisa saber fazer as operações, isso é um baita de incentivo para as crianças, tem sido um sucesso monumental, então o uso de games na educação, também é excelente, é fundamental, então plataforma digital, mais básico, mais basilar ainda, quem é contra o plano século XXI, é porque está com preguiça de aprender, é porque está com preguiça de se atualizar, se reciclar, e o índice de vulnerabilidade da escola, também não vejo nenhuma razão, pra ser contra você melhorar, o índice de vulnerabilidade da escola, então uma medida única, exclusivamente de choro, ranger de dentes, de criança birrenta, quer fazer oposição por oposição, e representar os interesses mesquinhos, de uma corporação, e de uma minoria de maus professores, que não representam os professores, que não representam, muito menos os alunos, muito menos o interesse das famílias. Pessoal, é fundamental pra você, que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios, do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso, a todas as vantagens do clube, mas principalmente, pra apoiar o grande projeto, que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link, que você vai poder ajudar o MBL, e vai poder fazer parte dessa luta.